Adivinhe o nome do filme pelo personagem. Eu sou a incrivelmente curiosa e sejam bem vindos ao canal. E aí galera, no jogo de hoje você terá que tentar adivinhar qual é o filme e eu te darei apenas uma dica que será um personagem que participou deste filme. Um exemplo, se eu te mostrar esta personagem, qual será o nome do filme? Malévola. Tudo certo? E então vamos começar? Mas antes, inscreva-se no canal, compartilhe o vídeo e me dê o seu like se você gostar do vídeo de hoje. E se você quiser um salve no próximo vídeo, escreva aqui nos comentários a palavra hashtag salve incrivelmente curiosa. Ah, eu vou deixar aqui no cartão alguns vídeos de sugestão para você assistir depois deste aqui. É só clicar aqui em cima à direita. Agora sim, vamos começar. Adivinhe o nome do filme que este ou esta personagem participou. E aí 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 Vamos lá. 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 E até o próximo vídeo.